É a fonte do funk, tá bom? A chapa vai escutar Tô no flash, no cash, liguei suas cats Novinha, santinha, tá me espiriguete Passei de hornet, que era mobilete Antiga era bad, hoje pata-chefe Fiquei só de quebradinha Mesmo assim os bicopores, ah Pra alguns eu sou uma pergunta E pra fida deles sou a tua resposta Ficou tipo uma estátua Se moscar, pelo pau furar Quem dividiu o arroz com feijão Agora só cola que a hora da mistura Sol raiando, só sorriso Novinha no alto astral O destino tu escolhe, põe no ex Debaixa da vale ou capital Lembra, só sei quem serão Apenas quem fortaleceu É o carrinho bolado passando na pista Até teu olho aí, fala meu Deus É o carrinho bolado passando na pista Até teu olho aí, fala meu Deus Pai, tomo paz na glória A beira de um presbício Sai, quem não some não fecha É vogou com o teu inimigo Cai, mal olhado e vejo os fudidos No dedo eu sei quem tá comigo Só espero que tudo que vá volte mesmo Com um dia eu só quero tá rindo Pai, tomo paz na glória A beira de um presbício Sai, quem não some não fecha É vogou com o teu inimigo Cai, mal olhado e vejo os fudidos No dedo eu sei quem tá comigo Só espero que tudo que vá volte mesmo Com um dia eu só quero tá rindo A nossa sapa vai esquentar Eita, é o DJ GBL Tô no flash no cast, liguei suas cats Novinha, santinha, também as piriguete Passei de hornet, que era mobilete Antiga era bad, hoje é pata-chefe Fiquei só de quebradinha Mesmo assim os bico-porza Pra alguns eu sou uma pergunta E pra vida deles sou a tua resposta Ficou tipo uma estátua Se mosca até lupa furar Quem dividiu o arroz com feijão Agora só cola que a hora da mistura Só raiando, só sorriso Novinha no alto astral O destino tu escolhe, põe no easy Baixada, vale ou capital Lembra, só sei quem serão Apenas quem fortaleceu Eu caio em um bolado passando na pista Até teu olho aí, fala meu Deus Eu caio em um bolado passando na pista Até teu olho aí, fala meu Deus Pai, tom o passo na glória A beira de um presbício Sai, quem não some não fecha Vou goco, tu inimigo Cai, mal olhado e vejo osso fodido No dedo eu sei quem tá comigo Só espero que tudo que vá volte mesmo Que um dia eu só quero tá indo Pai, tom o passo na glória A beira de um presbício Sai, quem não some não fecha Vou goco, tu inimigo Cai, mal olhado e vejo osso fodido No dedo eu sei quem tá comigo Só espero que tudo que vá volte mesmo Que um dia eu só quero tá indo A chapa vai esquentar Eita, é o DJ GPL A chapa vai e vejo osso fodido Obrigado.